A CIDADE NO BRASIL Acabou! Acabou! Fica gritando! Acabou! Corinthians é campeão do mundo de clubes! É isso aí, tá aí o Tite. Olha quem tá aqui com a gente nos donos da bola. Grande Tite, mostra aqui a bola da Copa do Mundo. Aqui, ó. Mostra a bola aqui, ó. Essa bola aqui é da Copa do Mundo. Obrigado ao pessoal da Adidas, o Ricardo da Adidas, a Adriana. Desculpe eu ter te xingado ontem, viu, Ricardo? Eu falei que você não gostava de mim e a bola já tava aqui. Os caras já queriam dar um pelé na bola. Viu? Os caras queriam dar um pelé na bola. Aí eu xinguei ele, falei, você tá de brincadeira. Não mandei, mandou nada! Tá! Mandou sim, a bola tá aqui. Mostra a bola, vou mostrar a bola o programa inteiro. Tá aqui a bola, a brazuca, que o Brasil vai ser campeão do mundo com o Filipão. Em nome do pai, do filho, do espírito e do santo também. Que Deus proteja todos nós e qualquer que seja a religião. A gente tem que fazer o bem pros outros, ter gratidão das coisas. Obrigado ao Bambu que tá aqui, que depois vai entregar uma... Como é que fala aí? Uma placa. Vai entregar o que você quiser, Bambu. Só não pode entregar o Bambu, né? Uma placa pro Tite. Obrigado, Tite, sua presença aqui. Obrigado. Só que eu te amo. Obrigado. Há muitos anos, há mais de 20. Tá? E aí, Tite? Como é que tá desses dias todos aí? Primeiro, o Ronaldo tá aqui, Ronaldo Giovanelli, Spalma Ronaldo. Fez uma matéria legal com o Alessandro pra dia 16. Ticone também tá aqui. E o Alexandre Pretzel também tá aqui. Tite, passou o jogo, o último jogo do Internacional, as coisas já vão mais que assentando em relação à sua saída do Corinthians, né? Mas você imaginou, você que foi um bom jogador, bom jogador, camisa 5, camisa 8 de qualidade, marcação, toque de bola, né? Você imaginou que você ia se tornar esse grande ídolo nacional? Não do Corinthians, não. Nacional. Isso é respeitado por todos os clubes do futebol brasileiro. Inovação de postura, de caráter, erros táticos, que aí cada um pensa do jeito que quiser, e a gente vai conversar sobre isso. Mas o mais legal de tudo, Tite, você se transformou num ídolo. E isso é complicado pro treinador hoje se transformar em ídolo. Poucos são ídolos hoje, né? Queria que você falasse sobre isso e depois aí o Pretzel, o Ticone e também o Ronaldo conversar com o Tite. Que conversar é bater bola mesmo, sem inventar as coisas, falar a coisa. E vai ter muita gente na rua perguntando pra você, Tite. Obrigado por você estar aqui, um beijo no seu coração. Obrigado, Neto. Ah, e outra coisa, como eu te prometi um relógio, eu não tenho Rolex. Mas esse aqui vale igual o Rolex. É seu, que eu te prometi que você falou quando eu disse pra você que você ia ser campeão do mundo. Esse relógio é seu. Você disse assim, eu vou te dar aí. Então eu vou te dar. Esse aí, é mesmo o preço do Rolex, vale uns 20 e conto. Não, não, pelo amor de Deus. Não é seu. Não, eu quero a... Não, é seu, velho. Eu quero a... Não, é seu, eu prometi pra você. O prometido tá prometido, cara. Esse aqui, arruma aí o Ronaldo. É seu esse relógio. Deixa que eu arrumo. Tá me doendo o coração dar esse relógio pra você que eu paguei uma fortuna nessa. Eu tô brincando. Deixa que eu arrumo. Dá um relógio pro Tite. Não, arrumo, arrumo. Dá um relógio pro Tite, bota um relógio aí. Depois eu passo pra ele. Não, dá um relógio pro Tite aí, Ronaldo. É pra dar pra ele. Lógico, o relógio é dele. É de presente. Ele não quer, não quer. Lógico que quer. É presente é presente. Pode falar, Tite. Nós fomos viajar e nós estávamos no mesmo voo. E aí, passando no aeroporto, tu olhou pra mim e disse assim, Tite? Da torcida. E tu tem a dimensão que o pessoal tá te idolatrando? Aí eu olhei pra ti e digo, cara, não tenho, não. Não tenho, ainda mais como sendo técnico. Eu não sei se é ídolo, mas o que a torcida no jogo internacional e o que, às vezes, na rua eu encontro e o que tem de retorno em cima disso me gratifica muito e, às vezes, me assusta. Não sei se mereço, mas tô muito feliz. Te assusta por você sair do Corinthians ou te assusta, depois, o Pretzio ou o Ticone, eu não vou, por favor, não deixa eu falar muito, não. Te assusta porque você se tornou ídolo ou te assusta porque você vai ser muito mais cobrado em outro clube que você for dirigir? Me assusta porque daqui a pouco as pessoas podem imaginar que o Tite vai fazer as coisas certas, que tem que ser um modelo, que tem que ser certo pra tudo e policiar. E eu sou um ser humano, cara. Eu vou errar, eu tenho o meu lado, às vezes, de raivoso, às vezes eu respondo de forma mal educada, às vezes eu quero que o cara se ferre. Eu tenho tudo isso, eu tenho tudo isso do meu lado. E o outro lado é o seguinte, quando vier contratar o Tite e achar que vai fazer tudo isso que fez, esquece, hein? Esquece que isso daí acontece uma vez na vida e um grupo de pessoas especial que conquistou e eu junto e é muito difícil conquistar isso. Pretzio. Perdão, um grande abraço ao Tite, né? Eu vi o Tite... Não pode vir de verde aqui não, hein, Pretzio. Vou te deixar você ficar de verde aqui hoje, ainda mais com o Tite, que você tá de sacanagem, né? Não, mas que o Juventude, pô, Juventude tá no meu coração. Guarani, Guarani por causa do Tite, 85, Guarani, 86. Eu vi o Tite começar no Grêmio em 2001, janeiro de 2001, e o Tite tá com 52 anos, então são 12 anos de trabalho em clube grande. E eu acho que se a gente pegar mundialmente isso, por tudo que ele conseguiu até hoje, em 12 anos de trabalho, não tô fazendo nenhuma média aqui, porque o Tite sabe a relação que eu tenho com ele, extremamente profissional, de muito respeito, mas primeiro eu quero te dar os parabéns. Mas quem disse que a gente não pode ser amigo de treinador, ser amigo do médico, ser amigo de jornalista, ser amigo de comentarista? Quem que falou que não pode? Eu sempre ponho uma vírgula, porque daqui a pouco, né, hoje o mundo tá muito rápido, né, as tais redes sociais e tal, né? Mas primeiro eu queria parabenizar o Tite por isso. Num ciclo de 12 anos, o que ele conseguiu em clubes grandes, não só no Corinthians. O Corinthians já virou o maior técnico da história, mas em relação a outros times também. E uma segunda questão. Tu nunca trabalhaste no Rio de Janeiro. Essa tese de que pra chegar à seleção brasileira é preciso trabalhar no Rio, é verdadeira, na tua opinião, ou não? Primeiro, Pretzel, sim, eu tenho orgulho e principalmente a trajetória profissional no Rio Grande do Sul, ela tinha sido mais marcante, com trabalhos e títulos. Eu tinha conseguido atualizar bons trabalhos fora, mas não tinha batido o título. E agora, né, vem essa sequência toda, o que acaba balizando profissionalmente e tendo esse reconhecimento. Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, eles são centros importantes de trabalho pra que as pessoas confirmem tudo aquilo que a gente imagina. E estar perto e desenvolver um trabalho também no Rio de Janeiro faz parte dos meus planos. Jornaldo Giovanelli, espalma, Ronaldo, 601 jogos. Peraí, Ronaldo, peraí, que quem apresenta o programa sou eu. 601 jogos, ídolo do Corinthians, tá aí o Corinthians mostrando o Corinthians. Ronaldo, pode fazer a pergunta. Não, antes eu queria dar uma olhadinha, Tite. Não, só pra ver se cicatrizou. Para. Porque que punhalada deram nas suas costas. Eu acho que o profissional tem que ser respeitado, não só dentro, como fora de campo. Essa é uma opinião minha. O que foi feito com você, muita gente enrola, esconde, jantar nas costas do cara sem te dar um telefonema, eu acho que isso não é legal. Isso é uma opinião minha. E tá todo mundo te lambendo aqui, mas eu já vou direto, seco em você. Que eu gosto que você goste desse assunto e que vai logo. Argumentar. É, não, pato. Pato. Fala do pato pra mim, por que que ele não joga? Por que que o pato joga? Eu já acho que ele deveria ter ido embora, eu tenho de férias. Eu, particularmente. Aí os caras ficam, não põe o pato, não põe o pato. Aí vem você e não pergunta do pato pra você. Exato. Ele tá doente, ele tá mancando, ele tá com só dois, três, três dedinhos, que o pato tem três dedinhos. O que que tem esse rapaz que muita gente gosta e outros já querem ver longe do Corinthians? Eu sou um que gosta e acho que ele tem que ser titular. Eu amo o pato. Quatro, quatro temporadas é a que mais jogou. Mais tempo teve, menos se lesionou, mais gols fez. Última sequência de jogos, vocês vão ver o número de, 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 ele, ele como titular, ele iniciando, jogando. Tá e precisou, nessas cinco, seis temporadas que foram fora, o período de adaptação. E tá se adaptando, não só dentro do campo, fora do campo também. E outro detalhe importante, e eu tenho usado, inclusive, a mídia pra que ele tenha essa consciência. Porque eu já disse isso a ele. Nós temos que nos adaptar a características do clube e não achar que o clube tem que se adaptar lá. E tu é exemplo disso. Porque quando nós conversávamos, e quando eu era ex-atleta e ex-atleta, assim, ó, dá uma ajudadinha pra marcar. E aí a primeira pressão que tinha, tu dava. E tu dava aqueles carrinhos que o torcedor falava, ó, é a beleza. É, que a gente sabia que ia chegar, né? Sabia que ia chegar. Na vitalícia, na vitalícia. É, na vitalícia. Aí a massa, o Neto briga, o Neto pega. Mas é isso, é essa característica que o torcedor quer, que o corintiano quer, que o bulgrino quer. Talvez o Pátano tenha entendido isso em determinados momentos. Ele tá, ontem ele teve um relance que eu tava torcendo. O que aconteceu? Vou falar o que aconteceu ontem. Teve um atleta que deu-lhe uma chegada. E eu fiquei assim, eu digo, reage, reage. Aí ele saiu atrás do cara. E eu comecei a incentivar. Chega, encurta, chega. Ele chegou até a metade e tal e travou. Mas ele não quis dar no cara. Não é o jeito dele, né? Toma-lhe um cartão amarelo, dá-lhe uma troca. Ele tá muito perto de melhorar também esse sentido competitivo. Talvez tudo isso que aconteceu. E vai ficar bravo comigo, mas vai fazer aquilo que é bom pra ele. Eu tenho certeza que isso é bom pra ele. E o grupo abraçou o Pato como abraçou o Guerreiro? Abraçou todos. Abraçou, deu confiança, deu todo o respaldo. E cascudo, quando ele perdeu o pênalti lá, deram um cascudo nele lá. Seu todo o cascudo nele. Você tomou frango pra caramba, eu tinha que fazer ver. E os caras me chamam de frangueiro. Quando tomavam alguns caras lá, perdemos por causa do Ronaldo. Olha lá, quando dividiu os caras, olha o Ronaldo tá bem. Mas não deram nem uma chegadinha nele, um toco nele. O toco é o técnico que tem que dar. Mas você não deixou ninguém dar uma espanada nele? Não tem que atleta dar, porque existe hierarquia. É? A gente tem que chamar atenção. Não, sim, mas é só assim, ó. Com o olho em que já ia. Ah, mas ele já tinha combinado. Ele instigava, né? Ele largava você. O Ticone, pode fazer a sua pergunta pro Tite agora. Deixa o Ticone fazer a pergunta agora pro Tite. É sobre o Pato, o Tite, de um modo mais tranquilo, disse o que a gente sempre disse aqui. O Pato não entendeu ainda o que é jogar no Corinthians. E sobre o Rio, o Tite só não vai se não quer, porque já teve duas propostas. Eu já não penso assim. Eu respeito o Tite, respeito o Ronaldo. Ele não entendeu. O cara fez nove gols de artilheiro do time, tem 17 gols da temporada. Menos que o Guerreiro, entendeu? Só que também eu não tinha pensado nisso que o Tite falou. Porque a gente não tá lá dentro. Ó, você tem que ter um pouquinho mais de atitude. Você tem que aprender a jogar num time diferente. Você tem que mostrar isso no dia a dia. A gente não tá no dia a dia. Mas é a pegada que ele falou que você tinha. É dar carrinho, é bater a cabeça na trágua. E tudo bem. Ele nunca fez isso. Pra mim, se o Pato fizer isso que o Tite fez, ele é titular da seleção brasileira. Exato. Mas o pênalti que ele bateu foi ridículo. Eu sei, mas não pode acabar com ele por causa disso. Não pode. O Corinthians acabou com o Tite, porque perdeu pro Torino. O pênalti, a maneira indolente como ele bateu o pênalti... Ué, mas se ele tivesse feito o gol, sabe o que iriam falar? Gênio, craque. Não, mas manchou a imagem dele. Viu no momento decisivo. Dá-lhe uma pancada. Mas quando todo mundo tava reunido pra mandar o Tite embora, lá no Parque São Jorge, na sala lá, o Mauro e o André chegou pro Tite. Tá junto ou não? Tô junto. Olha o que ele ganhou. Será que o Pato também, por ter perdido isso aí, ele não entendeu que tudo isso que o Tite falou, isso não vai ser importante pra vida dele? Porque ele só tem 23 anos. E a gente não pode acabar com as pessoas. Claro. Se o Fernandinho Beira Mar, aí tem vião pra cá, aí tem esses cambados de ladrão, cambados de vagabundo aí que tem outra chance. O cara mata, 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 mata. Por que que um cara que perdeu um pênalti vai acabar com a vida dele? Acabaram com a vida do Rojas, um dos grandes goleiros do futebol mundial, porque ele cometeu um equívoco muito feio, mas acabaram com a vida do Rojas? Tanto não acabou, que no outro jogo, por justiça, ficou no banco, mas teve a necessidade, foi colocado em campo. De ser punido. Foi colocado em campo. E eu acho que o Pato tem que continuar, no jogo seguinte falei que ele tinha que jogar, não quero acabar com a carreira dele, só acho que ele ainda não entendeu o que é jogar no Corinthians. Faz a pergunta. Ô Tite. Senão você vai sair já daqui também. Todo mundo sabe que eu... Hoje ele tá legal. Eu tô igual o Tite, se você não tiver comprometimento e fizer as coisas, ele quer sair, velho. Não tô tendo comprometimento? Tô brincando. Todo mundo sabe que o Mano Menezes vai ser o técnico do Corinthians, se você não se sente à vontade pra falar no assunto, não vamos falar no nome dele. Vamos falar em hipótese. Quando o próximo técnico do Corinthians, se o próximo técnico do Corinthians te ligar, qual a primeira coisa que você vai falar pra ele desse atual time do Corinthians? O que você pode passar pro novo técnico? Se você não ganha o que eu ganhei, você toma a mala, velho. Recuperação dos principais atletas, em termos clínicos, em termos físicos, porque essa no Campeonato Brasileiro foram os grandes problemas. Guerreiro, Renato Augusto, Fábio Santos, Guilherme na sequência. Fundamentalmente, essa pra retomar o setor de criação e finalização da equipe. E uma outra opção de pivô. Mas essa também já tá clara. O Renato Nalês falou uma coisa aqui agora, você que é bom de estatística, o Renato Augusto e o Guerreiro jogando juntos, vocês têm 80% de aproveitamento. Mais que o Cruzeiro. Por que isso? Mais que o Cruzeiro. Criação e finalização. Eu não sabia disso. Criação e finalização. Mas tu diz assim, 17 jogos do Guerreiro. Só o Guerreiro, Libertadores. Fábio Santos. Fábio Santos foi dado estatístico, ele tem. Ele foi o segundo jogador mais acionado do Campeonato Paulista, porque ele é de criação na nossa equipe, ele não é de marcação, muito. Ele não tem o forte de marcação. Guilherme, que machucou bastante. Fábio Santos, que machucou bastante. Tite e Guerreiro, nosso percentual de aproveitamento é entre os três, das quais 60% de aproveitamento. Vamos ver o que o povo quer falar com você lá na rua. A gente pediu para que os torcedores fizessem pergunta para você, Tite. Fala muito! Fala muito! Tite, depois de tanto sucesso no Corinthians, você treinaria o Palmeiras? Quem que foi o Corne que falou?